O que são pequenas felicidades? Minha mala na esteira de bagagens do aeroporto se a primeira aparecer? Num restaurante, a última rodada por conta da casa. Encantar-se por um autor que você não conhecia. Sair bem na foto. Declaração de amor do seu filho. Declaração de amor do seu amor. Um beijo. Conversar longamente com sua melhor amiga. Tomando um vinho tinto, melhor ainda. Receber um elogio de uma pessoa que você admira muito. Subir na balança e descobrir que emagreceu. Chorar de rir. Praia com mar de cartão postal. Coca-Cola, chocolate, bombom, pão de queijo. O que são pequenas felicidades? Identificar suas próprias pequenas felicidades. E mesmo nem tudo dando certo, gostar da vida que leva.